Mas só existe um aplicativo oficial e verdadeiro e eu vou te explicar tudo aqui nesse vídeo O que é dois alertas e dicas de golpes Porque estão falsificando o aplicativo, vendendo através de sites falsos Se você clicou nesse vídeo hoje é porque você está buscando informações sobre o aplicativo StoryPix ou StoryPay, né? Estão tendo vários nomes aí Mas só existe um aplicativo oficial e verdadeiro E eu vou te explicar tudo aqui nesse vídeo O que é verdade, o que é mentira, como funciona Se você realmente vai estar ganhando dinheiro com esse aplicativo E eu também quero dar dois alertas e dicas de golpes Porque estão falsificando o aplicativo, vendendo através de sites falsos Usando o aplicativo para roubar dados, clonar cartão Então aqui na internet a gente não pode confiar em tudo que a gente vê Vem comigo que eu vou te explicar exatamente tudo o que você precisa saber sobre esse aplicativo Primeiro eu quero começar explicando para você o que é o StoryPix O que ele realmente faz, como é a forma que você pode estar ganhando dinheiro E depois eu vou explicar para vocês os golpes, alertas O que vocês precisam exatamente saber para não estar sendo enganado, pessoal O StoryPix é um aplicativo criado para influenciadores que precisam ter engajamento na sua rede social Então o criador do aplicativo, ele teve uma ideia genial Que é vender esse serviço para esses influenciadores ou grandes marcas E o que você precisa fazer para estar ganhando dinheiro é assistir esses stories Então as pessoas que precisam de visualização, de engajamento vai pagar para o aplicativo O aplicativo vai pagar para você e você vai lá e vai assistir e vai receber por esses stories assistidos É muito simples, muito fácil, muito rápido e você vai ganhar por story que você assistir É claro que assim galera, uma coisa que é bem importante a gente deixar claro Não é para você ficar rico, tá? Se você viu alguém falando que está ganhando mil reais por semana Isso daí é totalmente mentira Se você conseguir se dedicar ali uma, uma hora e meia por dia Porque é um aplicativo para você ter uma renda extra, complementar a sua renda Você consegue sim tirar ali entre 200 a 300 por semana O que eu acredito que isso já compense muito Porque se você for somar no mês, já dá mais aí do que o nosso salário mínimo, né? Então compensa sim, é real, é válido Mas existe a forma certa de você estar adquirindo o aplicativo certo E é isso que eu vou explicar para vocês Presta atenção nesses alertas galera Estão falsificando o aplicativo, vendendo através de sites falsos Por isso não comprem americanas, OLX, sites paralelos Que estão fingindo que estão vendendo o aplicativo original Estão inventando vários nomes para ele, tá? Então é muito importante você verificar se você está comprando do site oficial mesmo Do produtor Se você não verificar isso, você corre grande risco de cair em golpes Porque aqui está cheio, 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 cheio E para ajudar vocês, se vocês não sabem qual é este site oficial Se vocês querem trabalhar aí assistindo os stories Para ter uma renda extra, complementar a sua renda Eu vou estar deixando aqui embaixo, na descrição desse vídeo Vocês podem entrar, comprar com total segurança Que o acesso chega rapidinho para você no seu e-mail Assim que a sua compra for aprovada Você já vai ter acesso E você vai conseguir ganhar assistindo os stories, tá? Dessa maneira, muito simples e fácil A plataforma é bem intuitiva Não precisa ter nenhum conhecimento em tecnologia É realmente muito facinho E você ganha pela sua dedicação Quanto mais stories você assistir, mais você vai ganhar Então esse foi o vídeo pessoal Eu espero que tenha ajudado vocês E aí E aí